E olha só, gente, que absurdo. Quem passou pela Praça Ramstabt aí na manhã de ontem notou que a estátua do ex-senador Ramstabt, que fica ali no centro da praça, foi danificada. Esse ato criminoso se soma a mais um caso de vandalismo ao patrimônio público em Três Lagoas. A reportagem é do Emerson Willian. Na semana que celebra o aniversário de 109 anos de Três Lagoas, os atos de vandalismo que são recorrentes na cidade continuam danificando os cartões postais do município. Desta vez, o alvo foi a estátua do ex-senador e ex-prefeito Ramstabt. O monumento fica localizado na praça, que leva o mesmo nome na região central. A estátua amanheceu coberta com papel higiênico, com os olhos depredados e pintados de cor azul. Há também algumas marcas de desenhos obscenos espalhados pela escultura. Segundo relatos de moradores, uma garrafa de bebida foi colocada em uma das mãos, mas foi retirada por quem passava pelo local. Quem estava por ali e viu o resultado, desaprova a atitude. Muita covardia. Gente que não tem consciência, não tem Deus no coração. Você acha que deveria ser feito com pessoas que cometem esse tipo de atitude? O rapaz tem de botar numa clínica, né, para saber se é dando onde é doido, né, se fazer mal ao próximo, né. O Ailton acredita que deve haver punição para este ato. Pessoa que não tem o que fazer, fazer uma malvadeza dessa daí com a estátua, uma estátua não faz mal ninguém, ela vai só trazer alegria para o pessoal que passa pela praça, aqui, para olhar a praça bonita, legal, ventilada, né, de árvores, passarinhos, né. Essa aí é uma pessoa que não tem compreensão. O que você acha que deveria acontecer com essas pessoas que cometem esse tipo de atitude? Rapaz, uma pessoa dessa daí tem que levar uma multa para parar de fazer coisas maldadas com a estátua. Acontece que, de acordo com o Código Penal, no artigo 163, destruir patrimônio público é crime e passível de multa, podendo ser preso sob pena de seis meses a três anos de detenção, além de agravantes. De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, os atos de vandalismo custam cerca de R$ 40 mil aos cofres públicos por mês. Os suspeitos da ação criminosa ainda não foram identificados. Após ser comunicada sobre o ato, a Prefeitura solicitou uma equipe para realizar a limpeza no local. Mas tanto os desenhos quanto a pintura devem ser removidos por uma equipe especializada, assim como outros reparos devem ser feitos da estátua. Em nota, a Prefeitura alega que a praça é um espaço público e livre de circulação e não há como controlar atos de vandalismo. O local ainda não conta com câmeras de segurança, mas há um projeto em andamento para a expansão do atual sistema de monitoramento que deve contemplar a praça. Para a irmã de Rames, Somaya Tebet, o ato deixa a família entristecida. Nós estamos numa semana do aniversário da nossa cidade e aconteceu um negócio desse, justamente com um elemento, com uma pessoa que se dedicou tanto a Três Lagoas, que se dedicou tanto a Mato Grosso do Sul, um político de nome, e aconteceu um negócio desse. Eu acho que a pessoa que fez isso, uma pessoa ignorante, sem cultura, sem conhecimento, uma pessoa que para mim é nula, completamente anula uma pessoa dessa na minha vida, completamente. Acho um absurdo e ignorância da pessoa. A pessoa que fez isso tem que ser uma pessoa totalmente ignorante. A irmã mais velha do ex-senador conta que ficou em choque ao saber da notícia. Foi um absurdo, né? É de a gente arrepiar até, da gente ficar sem palavras para se expressar. Eu já nem tenho palavras para falar, porque me machucou muito, me ofendeu muito, né? Ofendeu meu irmão, me ofende também. E chateia qualquer ser humano.